é isso ai, primeiro ó, antes de mostrar essa carne aqui ó, olha meu sapatinho ai ó, ai ó, aniversário do mosquito hoje, coloquei uma roupa diferente, 62 anos não veio não? não, não, eu ia falar 50 só tá bonito, tá bonito bonito não, tô, veio né veio e bonito é, veio e bonito, é verdade agora temos um porquinho aqui ó opa pessoal, seja bem vindo, boa noite pessoal Botec mosquito, quinta-feira, 23 de maio de 2024 exatamente 23 de maio de 1962 nasceu esse piazinho feio aqui ai 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 aqui nós temos um coração, um coraçãozinho caprichado daqui a pouco vai ter aqui ó, ih meu deus do céu, olha aqui ó olha aqui carinha de ovelha daqui a pouco vamos mandar esse aqui lá pro pessoal da cervejaria colônia olha aqui ó, pessoal olha ai caprichado meu deus do céu é do tipo dá uma olhada pessoal aqui nós temos até picanha abacaxi chouriço argentino mas é o que mais nós temos é picanha bem mais passada deixa eu ver deixa eu ver comecei pro março de São Lourenço do Sul acompanhando a live a picanha mais passada aqui ó pessoal de São Lourenço do Sul aqui ó vai ter aqui picanha vai levar essa picanha isso ó aqui nós temos como é que chama a capa do filé e agora aqui tem uma carne de qualidade o que que passasse lá pelas beliscar lá é a maminha maminha de novilha ambos isso ó essa aqui quem trouxe aqui mas não é lá no fundo tem que colocar isso acho que é lá no fundo né isso menino aqui ó passa aí pra galera que tá chegando a nossa live hein Mosquito quase chegando a 200 pessoas aí opa estamos no facebook hoje ou qual é facebook hoje oi o facebook pessoal compartilha a live do mosquito hoje 62 anos esse marinho 62 anos a cara de 82 a ponta de peito aqui ó isso aqui é de novilha aí que eu dei nem 10 a roupa pode levar nos peitos pode levar no espelho olha essa ponta de peito que luxo pode levar no espelho agora agora nós vamos fazer aqui ó vamos fazer esse aqui ó vocês estão vendo aqui ó um contra filé primeiro corte vamos fazer ela na mostarda ó o povo gosta da mostarda e eu não sei como é que pode o pessoal come x salada coca ketchup e mostarda e agora agora me inventaram essa mostarda na carne essa aqui vai ficar boa pessoal aqui ó olha ó isso aqui vai pro fogo agora deixa eu passar pra lá agora olha aqui ó olha aqui ó opa aqui ó uhuuu você pro março aí de passo fundo acompanhando a live aí segura passo fundo ô passo fundo ó força pra vocês aí que todo mundo aí tá sofrendo lá o Rio Grande do Sul tá sofrendo mas é questão de horas aí já vai passar aqui ó olha ó eu preciso de uma bandeja isso aqui ó isso aqui ó esse menino é bom pode levar só isso aí no ar e olha ó daqui a pouco eu vou mandar uma uma opa chegou Jair 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 chegou Jair ó Jair é raiz não é raiz não sour Jair Sauer e olha aqui pessoal você que tá em casa mais uma vez aqui ó boteco mosquito é assim ó dá uma olhada olha aqui ó já já vou mandar lá pô pessoal aí de Nova York uuuu Nova York lá pessoal de Nova York ou até um japonês aí de Nova York aí ó verdade aí ó então aí ó daqui a pouco vamos levar lá dá uma olhada aqui ó que costela que achar ô mosquito aproveitando pra mostrar essa costela aí vamos convidar a mosquita galera também não precisar de um evento do amigo nosso aí aniversário um ano recanto do Mauacá em sede alvorada nosso amigo Cícero Mosquita ô o recanto o recanto é Mauacá 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 ele é mosquito tá fazendo costelão fogo de chão open food lá várias variedades de carne ô Cícero o Cícero é gente boa meu Deus do céu o Cícero nós vamos fazer uma visita logo logo lá ele tem um espaço lá pra fazer assim uma cervejada churrascada ô Cícero acelera lá vamos fazer uma churrascada lá tamo junto vamos fazer nós dois vamos fazer junto vamos lá a gente vai pegar lá Cícero é um menino bom trabalhador e olha aqui ó é isso aí galera esse próximo domingo aí olha aqui comecei aí pro Robson de Joinville acompanhando a live isso aqui Macain eu queria que você levasse lá no palco lá primeiro lá se eles quiserem já beliscar pode já beliscar isso e agora nós vamos mandar o abacaxi ô meu Deus do céu paca abacaxi leva no espeto leva no espeto e fora descascando acompanhando a nossa live aí abacaxi derivado de Passo Fundo o Adorley de Pomerode acompanhando a live ô pessoal de Pomerode aquele abraço também quero agradecer de coração o amigasso nosso que mora em Pomerode lá o o como é que fala o o Fernando o Fernando que é o beleza né o beleza é o Fernando é é poucas vezes a gente chama pelo nome mas pensa um homem de verdade de jeito de boa hein pega isso aqui só um pouquinho ó isso aqui eu vou passar para cá isso aqui eu vou passar para cá acompanhando a live de Portugal eu vou precisar de uma caininha aqui ô Pitínine olha aqui chouriço argentino ô, esse aqui tá bom demais ó olha aqui ó você leva no espeto Pitínine, pega aquele porco coloca no fogo pra nós coloca cainha no fogo Pitínine você tem que mandar isso aqui ó Vixe, cante, aqui ó, paleta novelha, paleta novelha, vamos lá pro fundo, esse aqui tá aqui, vou colocar aqui dentro pra esfriar. Gente, é pra você levar o salão na mesa do doutor Augusto lá, ele quer tirar uma foto? Vamos lá, vamos lá, doutor Augusto, vamos lá no fundo agora, os profissionais da saúde estão aí, e também quero agradecer muito a todos os médicos lá no hospital aí da Unimed, HGU, aqui de Toledo, tem que ser um pessoal, gente boa, pessoal que se faz um esforço, sabe, até acima do limite do ser humano pra salvar pessoas, doutor Robson, sabe, todos os médicos, doutor Valdir, sabe, todos os médicos lá do HGU, gente, obrigado mesmo de coração, eles estão lá, sabe, né, salvando meu filho, é só ver de perto, pessoal, como os médicos também sofrem, não é fácil, a cara fala assim, ah, a vida de médico é só ganhar dinheiro, não é, vai lá pra você ver, vai lá pra você ver como é que é a situação. Pessoal, doutor Robson, obrigado de coração, você que tá fazendo um esforço aí, fazendo a diferença aí no hospital HGU, obrigado, obrigado mesmo de coração. agora vamos mandar isso aqui, vem aqui, vamos pegar aqui, vou pegar esse garoto, vamos lá, isso, deixa comigo aqui, eu queria que tivesse um garçom comigo aqui, mas tá difícil, né, chamou um pra mim aí, pra me acompanhar aqui, vem pra cá, ó, o nosso amigo aí, ó, tudo bem, firme e forte, olha, olha, meu Deus, tá tudo bem, olha só, pessoal, olha aqui, ó, ei, meu Deus do céu, aqui, ó, o ralo único em plantas, o ralo único em plantas aqui, ó, doutor Augusto, doutor Nathanaé e o doutor Giovanni. Parabéns, parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, gente, obrigado, gente, obrigado, gente, olha, obrigado, gente, olha, 62 anos de idade, e tamo firme e forte trabalhando, né, tudo, né, e a vida é bonita, né, pessoal, a vida é sempre bonita, quando você tem as pessoas, tu gosta do seu lado, assim, dá uma olhada aqui, ó, que costela aqui, nós temos aqui a honra aí de estar hoje, nossa mesa aqui, do pessoal da Oralo único em plantas aqui de Toledo, e também o doutor, é lá de Erichim do Rio Grande do Sul, ele que, ele que fez a cirurgia, pra fazer tudo, o procedimento aí, sabe, da minha prótese, essas coisas lá, as coisas, obrigado mesmo de coração, sabe, foi muito legal, e olha aqui, ó, essa costela aqui eu quero oferecer pra vocês, decoração, é uma costela, sabe, caprichada mesmo, muito suculenta, é, tira, tira ela pra mim aqui, eu vou fazer um corte, só pra vocês verem como é que é, e também tem um pessoal aqui, é, lá de Miami, é um pessoal de Miami, Miami, Nova York, Nova York, Nova York, Nova York, desculpa, Nova York, e nós vamos mostrar esse corte aqui, que é um corte assim, muito caprichado aqui, que é uma costela suculenta, sabe, esse aqui, pessoal, é, 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 é uma carne, como é que fala assim, é, é diferenciado, entendeu, olha só aqui, ó, olha aqui, ó, mocinho saindo aqui, ó, ó, olha aqui, ó, nossa senhora, olha aqui, pessoal, a todo o Brasil, pessoal, aqui é uma costela, é uma costela assada na praça, é, nosso fogo, não é de carvão, é um fogo assim, tem lenha, entendeu, tudo, sempre fica, é, assim, melhor, entendeu, fica com mais qualidade, sabe, fica muito caprichada mesmo, é, nossa iluminação aqui, pessoal, é uma iluminação meio fraca, assim, é tipo discoteca, que ganha aqui, ó, olha aqui, ó, sabe, mas, caindo de boa, tá aqui, de qualidade, eu queria que ele fizesse agora, cortar um pedacinho pra vocês, né, pra vocês experimentarem, depois também, pessoal lá, de fora também, também, ó, pessoal que tá aqui também, né, tudo bem, seja bem-vindo, e é isso aí, pessoal, churrasco caprichado é aqui, em Toledo, no Boteco Mosquito, é isso aí, fica montado, boa janta pra vocês, vamos lá, nós vamos lá em cima um pouquinho aí, pegar mais umas caim, já vai vir, já vai vir essa costela, Nova Iorque, meu Deus do céu, Nova Iorque, o mosquito não sabe nem, que lugar que fica em Estados Unidos e Nova Iorque, que é, como é que fala, fica perto de Los Angeles, não, não, né, Outro lado aí, eu tenho uma irmã minha que mora em Los Angeles, Estados Unidos, então, entendeu, e eu vou agora, vou pra, eu vou pra Estados Unidos dia 8 de agosto, se eu conseguir o visto agora, dia 10, e a gente vai pra Nashville, 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 vou tomar choco lá, sabe, mas, perdoa lá, 7 dias só, eu, meus irmãos, um primo meu, e o bicho vai pegar lá, uhuuu, que bom, né, fica à vontade, pessoal, vamos lá, no fundo, agora vem pra cá, vamos mostrar uma carne caprichada aqui, ó, olha só, é, nós vamos agora aqui, pessoal, nós estamos com uma visita hoje aqui, uma visita especial, que é o pessoal aí de, da Cevijaria Colônia, é, sabe, nós temos uma parceria aqui com a Ambego, mas, é, Cevijaria Colônia é da casa aqui, ó, temos que entender bem, vamos lá agora, vamos falar com eles, com licença, pessoal, servei, aí sim, agora aqui, ó, eu tava falando agora, o pessoal aí da Cevijaria Colônia, o Neto, gente, tem uma, tá aí, sabe, colônia, nós temos orgulho de ter a Colônia aqui em Toledo, o shopping é nota mil, a cerveja é nota 10, olha aqui, ó, eu vou tirar um pedacinho aqui pra vocês experimentarem, um pedacinho aqui, ó, essa, essa ovelha que abateu hoje, aqui assim, só o ouro, só o ouro aqui, ó, saborosa, ó, ó, pega um pedacinho aqui, dois pedacinhos aqui, só, depois, é, é, eu já obtenho a faca, quantos anos você fazemos mosquitos? 62! Parabéns! Parabéns! Tô bem! Tô rei, tô rei! Ah, é, tudo bem, minha, vai fazer o quê, né? Mais uns 50, tá bom? Não, não, 50 não, eu quero, como é que fala assim, forte mesmo, quero só uns 30, né? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! E agora, mais uns sapatos aqui, ó, Michael Jackson aqui, ó, só o ouro, só o ouro, só o ouro, só o ouro, só o ouro! Ah, louco! Pitinine! É, vamos espetar isso aqui, porque tá um pouquinho verde ainda assim, sabe? Ó, eles tão querendo garrafo e faca lá, leva garrafo e faca lá na mesa, isso! Capricha lá, velho! Aqui! Aqui! Ó! 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 Já espetemos! Eu preciso de costelinha do ovelha, Pitinine! Bora colocar a costelinha do ovelha! É, costelinha do ovelha! Lá nós temos os profissionais, ele tá caindo lá! Nós temos lá o Pit, né? O Pit é da... Como é que chama? Da... West Steak! West Steak! O Peter, pessoal, ele também é garoto propaganda aí da... Sim! Da... Padrão Beef! Padrão Beef! É verdade! É verdade! Eles são... Gurizada penteado, sabe como é que é, né? Mosquito, vamos mandar um abraço aí pro nosso amigo Schumacher, que chegou na live! Pô, Schumacher! Aí ó, Pitinine, tá aparecendo aí também, Schumacher! Meu amigo de Moarama, tá vindo de semana, mandou um beijo! Ô! Meu Deus do céu! Que bom! Obrigado, meu Deus do coração! Aqui ó, deixa eu ver aqui ó, vou tirar aqui ó! Isso aqui... Eu vou pegar essa costurinha de ovelha... Aqui ó! Isso aqui eu vou espetar! Você leva e empiei-lo, deixa na mesa pra eslar! Com a bandeja, deixa ela fora que o mosquito mandou, tá? Abraço aí pro nosso amigo Beto do Estradão, acompanhando a live aí! Ô! Ô, Beto do Estradão, né? A gente pegou, Beto! É, acredito! Ô, Beto! Vem pra cá tomar uma gelada com a gente! Hoje é aniversário do mosquito! Sessenta e dois anos! Vamos lá, Beto! Ô, Beto é uma pessoa... Uma pessoa fantástica, sabe? Ô, Beto, aqui ó! Nós temos aqui uma costela capixada, assim? É! E assim... Aqui ó! Vou pegar esse aqui, ó! Nós temos essa costela aqui! Deixa eu espetar esse aqui! Passar pra cá! Eu preciso de... Eu vou precisar... Mais carne aqui, Pitininho! Só um minutinho aqui que... Temos aqui ó! A costelinha do ovelha, ó! Ó! Olha aqui ó! Não tem nem osso! Não tem nem carne essa costelinha! Só um pouquinho, ó! Pega aqui! Espera! Só um pouquinho que eu vou ter mais carne aqui, ó! Aqui nós temos um abacaxi! Aí pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode acelerar agora! Oi! É... Olha o chouriço argentino aqui ó! Ó! Tá quase pronto ó! Mas vamos deixar aqui! Pitininho, se ele cai daqui, Pitininho! Tempo merendido de mococa que eu ponho na live aí! Precisa de picanha, precisa de coisa, precisa de costelinha de ovelha! Aqui nós vamos... Ó! Esse aqui tá muito macio! Ó aqui dentro! Pera aí! Jair! Tira pra mim o papel lá que ele tá muito macio! Sabe? Nós temos aqui ó! Ó! A carne de porco! Pode levar! Aí! Agora pode ir! Sem que... A carne sim vai cair nele que dá! Aqui ó! O abacaxi aqui ó! Só um minutinho! Pega esse abacaxi aqui! Eu vou pegar uma pedacinha de carne aqui! Ele não sabe levar isso aqui! Tem que ser outro! Coloca caindo fogo lá! Deixa aqui ó! Pode ser aqui ó! Ó! Você leva esse aqui! E ó o abacaxi aqui ó! Dá uma olhada pro pessoal! Esse cupim desmanchando aí! Aí! Agora tu acelera! Aí! Pode ir! E é assim ó! Deixa eu eliminar os espetos aqui! Tem muito espeto aqui! Pera aqui que aqui eu tenho que dar uma ajeitadinha aqui ó! Pichirinha precisa decair naquela outra churrasqueira lá! Picanha! Tem picanha aí Pichirinha? Vou sair pro Francisco de Garabataí! Vai colocar picanha no fogo! Precisa de uma 5 picanha! Vai ser por mais que tá comprando a live aí! Ó! Picanha! Toca picanha no fogo aí! Só um minutinho aqui! Você vai levar agora! Isso aqui faz alho! Olha o pichirinho! Aqui ó! Você pode levar isso aqui ó! Maminha! Ah! Aqui ó! Pega isso aqui! Levar isso aqui! Você colocou agora lá? Deve ser! Pode colocar aqui! Pode colocar isso! Aí! Vai ser para o Rafael da Logra! Se ele fosse a linha do ovelha Pichirinho! Não tem nenhuma aí ó! Aí! E mais carvão aqui ó! Ó! Toca um real aqui para nós de carvão aqui que... É isso! Ajeita aqui para nós aqui que... Pernão tá saindo caindo aqui! Vai ser para o Alex da companhia na live aí! De Ilhota! Alemão de Barra Véria Santa Catarina! É sem mentira! É sem mentira! É sem mentira! Um abraço! Pessoal! Eu gosto de ovelha aqui Pichirinho! Tem gente que vem aqui só para comer ovelha! Nunca vi! E ó! Filé-meão com bacon Pichirinho! Cadê o Filé-meão com bacon? Tira esse osso aqui para mim aqui ó! Esse aqui tira ele! Cuidado que tá meio quente! Tira-se ó! Um abraço aí para o Beto! Falou que o filho dele é Davi! Também trazendo 4 aninhos hoje! Olha aí ó! Parabéns então ao Davi! Olha aí ó! Ó! O que é? Maminha! Um abraço aí para o Márcio de Presidente Prudente! Que acompanha a live aí! O Anderson de Campos Novos! Que acompanha a nossa live aí! É isso aí Anderson! Vamos lá Anderson! Vamos que vamos! Aqui eu preciso de carne esse! Vou mandar esse aqui ó! Eu sou o Rafael de Carazinho! Luiz! Luiz! Leva-se esse aqui! Preciso de picanha Pichirinho! Não tem nenhuma picanha Pichirinho! Maria do Carver de Palotino! Marcos de Alambari! Chouriço argentino! Você leva esse aqui ó! Chouriço pode ir! Cadê a picanha? Para você para a galera de Barra Bonita acompanha a live aí! Sete picanha no fogo aí! Sete picanha! Rapidinho aí que tá faltando picanha! Vai ser o pessoal de Passo Fundo Nito Mendes aí! Tem um coração! Coração caprichado! Vai ser para o Geraldo de Orlândia acompanha a live aí! Vou precisar agora! Deixa eu ver uma coisa aqui! Essa paleta aqui! Vou passar para cá! Já vou precisar! Despachar ela né! Vou ir para a galera! Presidente Venceslau! Com o pai na live! É o Rafael de Natal! Chouriço argentino! Vou precisar hein! Só aqui ó! Só aqui ó! Só aqui ó! Ó! Metro caindo fogo aí! Tá sem caindo aqui! Sem picanha! Sem nada aí ó! Aqui ó! Aqui não adianta! Tem que ser lá! Tem que ser lá! Tem que colocar! Churrasqueira para funcionar lá! Vai ser para o Leocir de Cascavel! Adriano de Camboriú! Agora você perde aqui! Ó! Ó! Vai levar ovelha! E coração! Ovelha e coração! Ovelha e coração! É! É isso aí! Vamos lá! Aqui tem mais uma! Ó! Cossilinha da ovelha ó! Aí ó! Aí ó! Aqui ó! Ó! Vamos levar lá! Vamos levar lá! Filha! Pega essa gostinha da ovelha! Leva lá pra mim lá! Ok! Aqui o pessoal da cervejaria Colônia! Leva pra ele lá! Leva lá pra cima! Vou levar lá! Esse! Ah! Eles querem uma mesa maior! Exatamente! Leva pra ele lá! Desse jeito né! É isso aí! Vai falando ó! Jefinho! Vai falando! Vamos aí pro Jorge! Pro Dentópolis! Com o Paralive aí! O pessoal tá aí! O pessoal também tá aí! Lá de... Como é que chama de... Barracão! Rio Grande do Sul! Não! Barracão é Santa Catarina? É! Barracão é Santa Catarina né! É! Pra ser pro Valdecir de São Mateus do Sul! Acompanha na live aí! Ô! São Mateus do Sul! Ele é Paraná! Aqui ó! Ele tem um agiólico! Pra ser pro Clebson de Ilhéus Bahia! Quantas pessoas até no live? Estamos com 350 pessoas na live aí Mosquito! Aí ó! Beleza! Pra ser pro Thiago de Pérola! Acompanha na live aí! Salve! o aniversário de mosquitos isso aí, abraço e abraço amigo Ricardo tem que ser lá, tem que ser lá tem que trazer Caim lá, porque aqui vai rolar aruma o fogo aqui pode colocar pode colocar Caim lá aqui não sei, uma picanha tá quase boa aruma o fogo aqui, vai virar um segura aqui Alcat vou pegar esse Alcat esse aqui Petirinho tá cortando Alcat muito fino, Petirinho, pede o sabor moço vou precisar de você aí Alcat no alho e sem alho, começa a enxergar na mesa 15 isso vamos lá vamos lá aqui agora você vai pegar aqui você vai levar esse aqui troca aqui dentro daqui daqui rapidinho tem que ser rápido troca aqui vou pegar meter no fogo aqui você por Milson de Vitória Espírito Santo Carmo de Veracruz e abacaxi mete abacaxi no fogo aí só um minutinho aqui que vai levar vai levar essa maminha aí pode acolera você vai levar essa paleta de ovelha eu queria que você levasse eu queria que você levasse lá em cima na mesa 15 o pessoal da colônia leva lá você pro Osvaldo aí de Pouso Alegre acompanha nossa live o André de Santo São Paulo vamos aqui aqui ó é preciso que ele tire as badejo aqui dá uma mão pra mim que eu tô manejando tudo sozinho você pro Rodrigo aqui de Toledo o Juliano aí de Cândido Abreu bem no canto bem no canto senão o fogo vai virar vai virar isso pode virar só uma olhada pessoal olha que vai pro salão agora aqui ó aqui ó você vai levar aqui ó Alcatra e Costela pode levar os cupim junto pode levar aê pode levar Mosquito vamos dar um abraço aí pra Pathy e pro Bel a Pathy já quer voltar a Pathy e o Bel meu Deus do céu hoje de manhã tomaram café lá em casa obrigado pelo parabéns obrigado por tudo Pathy manda um abraço pra todo mundo lá o Idinei pra todo mundo lá o esposo do Idinei pra vocês todo mundo Deus ali os que tá trabalhando os que tá os que tá os que tem uma máquina pra trabalhar olha aqui ó uma picanha aqui olha aí ó isso aí é uma loucura aqui ó carrer de ovelha ó carrer de ovelha de coisa vou precisar de caindo aqui Pathy mete caindo o fogo com força aí porque senão vocês vão patinar aí daqui a pouco aí ó vamos que vamos mas estamos bem né mosquito olha aqui ó é uma era aqui ó temos uma picanha caprichada aqui já aqui ó temos costela temos tudo aí sim coloca caindo o fogo aí com força tem que ser aqui ó olha ovelhinha aqui ó olha ovelhinha moça aqui ó ovelha olha aqui ó carrer de ovelha picanha e outra é ovelha pode ir pode ir pode ir moça mais aqui ó e aqui é o churice argentino hoje é o pessoal queria abrir um temporal hoje graças a Deus não veio o temporal é tão feio aí verdade eu achei que ia dar um temporal mas não deu pessoal eu tenho medo temporal muito prazer obrigado obrigado gente obrigado uma foto claro aqui ó vamos lá foto aqui ó aqui ó isso aí ó valeu obrigado comeram bem foi show muito bem eu tenho um restaurante coreano em Nova York se você vier me liga eu vou lá restaurante coreano lá em Nova York nós vai lá nós vai lá obrigado gente obrigado gente tudo de bom obrigado por vocês estarem vindo com a gente vamos vamos orar né vamos orar né pra meu filho também amanhã o meu aniversário hoje é o seu parabéns quantos anos vai fazer? 55 olha 55 anos vai fazer amanhã parabéns é isso aí brigado gente brigado 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 gente vou falar com você que nós nós somos velhos mas nós somos McFord que nós somos velhos que nós somos velhos oi oi pessoal lá em Mater oi seja bem vindo como é que está? Maringá Maringá Pato Branco Pato Branco seja bem vindo Palmas Londrina Jacarezi seja bem vindo meu Deus assista vamos chegar me cai me vou parece meu irmão esse é gaúcho igual ele falou que a carne é boa ele tem confinita vamos ver o gaúcho entende chorar o cara pode passar a perna qualquer uma no gaúcho não passa vocês estão bem? boa noite seja bem vindo seja bem vindo mas claro vamos ter uma foto vamos ter uma foto agora vamos ter uma foto e também não somos ao vivo para todo o Brasil vocês são da onde? Ibaiporã Ibaiporã olha Cegueira Campos hoje eu sou sul-coronado olha aí pessoal o pessoal vem de tudo que é lugar desse país para vir ver aquelas pedacinhas vamos ter uma foto vou no meio aqui vou no meio aqui aqui ó oi 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 olha fica a vontade já pede umas duas geladas para o parque deixa eu falar e as crianças vocês estão ao vivo oi meu Deus vocês estão bem meu Deus quanta criança quanta criança tudo bem tudo bem como é que está tudo bem estamos ao vivo para o Brasil inteiro você está bem bata um braço para o ciganado para quem? o ciganado todo o quadro vai quanta criança legal olha aqui ó o mosquito é eu gosto de criança olha mais criança aqui ó seja bem-vindo seja bem-vindo amor meu Deus olha aí ó olha aí ó olha aí ó olha aí ó olha aí que coisa boa né pessoal as famílias vindo aqui no mosquito né tudo de coisa boa oi gente vamos comer uma carne caputada oi baixinho de lajado só falta você aqui fala pra eles oi baixinho lá de lajado faltou só você aqui no mosquito vamos celebrar pessoal ó vem patrulhando aqui fica uma semana aqui na minha casa com churrasco e hotel é tudo pra minha cor deixa eu ver é só não tem preguiça não tem preguiça vamos sentar ali fora isso ô joni 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 estamos esperando ô joni joni ô joni acelera vem pra toledo vem aqui no mosquito meu Deus do céu tá pertinho é pertinho ó não acelera tá louco né tem que vir né sim tem que vir né ó fica à vontade vamos pegar logo o quadro do ato de grata que pegou a enchente e tudo mais é meu Deus do céu ai meu Deus do céu olha alegria das crianças né olha só meu Deus pessoal vai umas 30 pessoas aí pede cair no fogo pede cair no fogo boa noite ó nós vamos sentar tudo lá fora aqui nós vamos mandar essa picanha aqui vou mandar lá em cima agora é pode colocar cair no fogo pode colocar cair no fogo aqui nós vamos mandar agora lá de Minas lá lá de Caralho eu vou passar isso aqui pra cá assim senão esse aqui já tá bom esse chouriço aqui aqui ó esse aqui olha só só dá uma aqui ó só tira esse pretinho aqui fica bom ó aqui peraí filé mião com bacon pede cair no fogo vou precisar mais pode colocar mais é mião com isso aí e que vai e abacaxi hein e abacaxi ó mais um chouriço aqui ó ó ó olha o que é ó vem aqui ó vem aqui ó fala pra ele lá mesa 4 leva na mesa 4 fala que o mosquito mandou aqui desossa lá no fundo isso chouriço aí ó esse jeito aí ó aí ó ó ó ó mais um cap ó opa opa eu já vou lá ó mais americano dos Estados Unidos eu tô falando eu não falo pra nada sabe gente pra mim eu tô fazendo ó eu tô fazendo hoje 62 anos de idade pessoal eu tô vivendo assim um momento assim sabe que eu quase não acredito o país inteiro vem aqui no Cotec Mosquito é sabe é porque a gente dá atenção a gente a gente como é que fala vai na mesa e tudo né é o que o povo gosta sabe né você leva aqui a alcatra e não sei o que quem deixou aqui foi o senhor né isso coloca lá isso então agora aqui você leva ó você pega aqui agora aqui só um minutinho abacaxi e daí tu leva aqui ó essa costelinha do ovo opa bati na lata aí danado você vai levar essa praia ó quero que você leva lá no pessoal lá da colônia lá só um pouquinho e aqui uma costela aí pode ir isso pode ir pode ir isso pode ir mais abacaxi ó Jair olha aqui ó olha aqui a picanha vou dar um grau nela daí vou lá em cima vou pegar essas duas picanhas daí vamos lá em cima pra cortar essa picanha pode colocar caindo fogo aí aqui chegou uma uma pilha de gente lá fora vai sair pro Frank acompanha hoje é 200 de feição pessoal a solera aqui que é olha aqui ó costela tem que colocar um carbonzinho aqui no fundo pra esquentar o canto um pouquinho ó vou passar pra cá moça ajuda nós aqui leva-se aqui ó ovelha e coração levar ovelha e coração aqui nós vamos pegar agora nós vamos pegar o alcap aqui ó o alcapzinho o alcapicotel ó e essa costela ó você leva assim alcapicotel começa lá em cima tá ó corta o tiro o osso e vai você vem vem comigo agora aqui ó ó pega-se aqui vem comigo opa vamos lá espera aí já vamos lá vem comigo lá em cima rapidinho vai fala baixo fala baixo não rola não rola quatro meninas hoje pra ser camarada com o preço das meninas sim pode ser fechou nós estamos de longe sim fechou 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 tudo certo tudo certo é que aê aê posso pedir pra você mandar um abraço pra um amigo meu pode ser como é que é o nome dele Cezinha peraí vai Cezinha 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 aqui é o mosquito Toledo Boteca Mosquito vem aqui tomar uma gelada com o mosquito vem pra cá que eu chorasse tocando o mosquito valeu obrigadão obrigado gente tudo bem mostra aí isso vem aqui agora vem aqui aqui a picanha capixada aqui a picanha capixada feio quer ser bonito como é que está tudo bem tudo bem seja bem vindo gente tudo bem como é que está tudo bem fica à vontade pessoal como é que está está vindo caindo senão já vou acelerar esse aqui não vou ter aqui ó a piazada aqui está meio devagar hoje essa piazada a piazada estão meio devagar aqui ó filha coloca a quinta marcha nele assim ó aqui ó aqui não pode ser assim tem que colocar isso aí entra no meio vem aqui você tem que ir para os p tem que ir se de picanha 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 e coisa é isso aqui ó aqui ó pega aqui assim aqui ó vou pegar aqui assim já vou atrás de um garçom aí não podemos esperar aqui deixa aqui Pitinho tem que colocar um fogo melhor aqui Pitinho aqui ó ó ó olha aqui ó tem que ser de abacaxi também logo ó isso aqui tem que mandar para o salão essa costela aqui já vou vou dar um grau nela essa aqui deixa eu ver essa picanha aqui está boa ó aqui ó isso aqui agora vai com um tiro aqui ó quer ver aqui ó ó ó agora sim Pitinho leva você para o neto para eles cortarem daqui a pouco manda ele colher leva lá para o neto aqui tem umas coisinhas aqui ó lá em cima lá em cima 15 estão lá em 10 pessoas vamos lá vamos lá aqui ó ó eu preciso de bandeja aí Jair pega umas bandejas vai pegar bandeja aí que é aqui ó ó ó ó é vou te falar aqui tem que dar uns pulos se o cara não dá uns pulos aqui aqui dança o choque vanelão não aqui ó porco porco vai para o lixo aqui ó vai para o vovau vai para o vovau isso pega lá ó isso vou precisar de uma mão aí poço caracão aí ó aqui ó ó picanha picanha rapidinho picanha aqui ó picanha rapidinho aqui ó pode pegar a picanha 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 no fogo aí Jair aí aqui ó aqui ó vamos pegar essa aqui aqui ó olha aqui ó costela e queijo costela e queijo olha o Luiz não está voltando aí agora voltou aqui ó aqui ó voltou vazio aqui ó só um minutinho bonitinho ó então você agora volta de novo vazio vamos lá pode ir eu preciso de filé mião cobrei capitinho eu preciso aqui abrir esse cupim aqui ó mete cair no fogo aí precisa saltar preciso de uma picanha primeiro corte ih tem três picanhas no fogo cuidado aí tem três picanhas no fogo ó ajuda aí ó eu quero que você vai na mesa 15 só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho você vai levar tudo essa cocelinha vai dar devagar lá ó lá começou agora tá 15 começou agora como é que está devagar aí ó assim vai velho você não olha se acomoda pessoal fica à vontade ó acorda aqui com nós aqui ó aí ó eles querem um vamos lá no abraço aí para o nosso amigo Zé Rolha ele mandou parabéns para você Zé Rolha Zé Rolha Zé Rolha gente é boa gente é boa é um gordinho gente é boa Zé Rolha eu vou falar para você é um parceiraço da gente sabe só que eu não sei eu não vi esse homem ainda pescar não sei não se ele é bom só faltava eu lá em Guaíra pescar e ir no mercado comprar peixe aí lascou com cheque do leite olha aqui ó chouriça e e coisa aqui ó tá vem aqui em cima vem cá vem aqui aí ó pessoal aqui tem abacaxi também pega o abacaxi para quem quer o abacaxi é tem de tudo pega um pedacinho olha lá eu vou pegar a cerveja deixa eu ver eu vou pegar acho que tem aqui que tal? pera aí camisa verde os caras lá na porta posso sentar aqui um pouquinho? olha aqui ó olha aqui ó olha o negócio aqui a minha mãe mandou tomar essa daqui como eu sou temoso vou tomar essa daqui hoje pode né hoje pode hoje pode parabéns dois três foi parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nossa data querida muitas felicidades muitos anos de vida 62 anos eita 62 anos mosquito ainda dança shot e maneirão e agora aprendi dançar aprendi dançar funk agora aprendi dançar funk agora olha aqui ó olha o gaúcho vem aqui esse é o gaúcho aqui ó aí ó isso é o gaúcho olá aí ó Estados Unidos Estados Unidos olha aí ó eu tô no Brasil Venezuela Venezuela Nova York Rio é isso que eu falo né pessoal obrigado gente eu sou eu sou da origem alemão eu sou da origem alemão eu é o mesmo sem cachorro mas já vai ó já vamos trazer umas carne caprichada chamar os garçom da carne aqui ó já vou recolher isso aqui trazer carne boa é cupim cupim deixa comigo filha as carne tá esfriando aqui tem que mandar recolher carne nova copim eles querem na mesa 15 ó vai lá na mesa 15 tem tem sim você tem que pegar e passar tem que passar já sabe tem que enxergar o serviço ele quer cupim sabe isso aqui isso aqui não dá bom uns cupim aqui tem que pegar outro precisa de um cupim aí o que que voltou o cupim me dá um cupim precisa de um cupim aqui ó fraldinha isso aqui pode ir no espeto ó olha a fraldinha lá passada ó esse assim tá te chamando no palco já vou lá olha já vou lá ó fraldinha já vou mandar uma outra carne só um pouquinho aqui ó costela aqui ó costela capizada pitiline coloca essa aqui ó mas é no fogo aqui ó estão esperando lá coloca caindo fogo aí ó ó costela e fraldinha dá um pano pra mim aqui ó cadê ó uma pena que foi tudo cupim tinha que ter mandado mais outras caindo aí tem que frear um pouquinho o cupim aqui ó pra cá agora é pra cá abacaxi abacaxi já vai aqui ó abacaxi já tem aqui ó ó abacaxizinho aqui ó ó já vai esse aqui agora pitiline dá uma mão pra nós aí pra vocês põe em dois aí ó pra vocês dê um pano pra vocês dê aqui ó tá meio paradão aí a coisa ó pega um pano pra mim lá pano pano pega um pano e mete caindo fogo tem fila de gente lá pessoal hein não joga o corpo morre não aqui vai vocês vão apanhar aí logo desse jeito mete caindo fogo aí cai mete caindo fogo eles não estão colocando caindo fogo tem que colocar caindo fogo não sei pro leonel pereira acompanha nossa live aí aqui ó abacaxi coração ó ó ó ó ó ó preciso de filé mião com bacon filé mião com bacon coração ó aqui ó aqui ó dá aqui pra mim tá aqui ó leva isso aqui ó onde é que pediu aí não sei onde é que é pere pro rapaz lá não sei onde é que foi esse aí não coloca lá pitinho não adianta colocar na minha chasqueira vocês tem que trazer caindo de ponto aqui ó sim mas agora tem mais fogo ah mas vocês tem que ajeitar aqui não adianta fazer fogo aqui não tem fogo legal eu preciso de coceirinha de ovelha pitinho que eu vou espetar não aê vamos lá não sei pro Thiago Batista acompanhar nossa live aí ouçam aqui ó isso pega aqui peraí que já vou pegar outra só um minutinho aqui já vai pegar outra caindo aqui ó aqui ó ó cápo na outra passada ó ó pera só um pouquinho só um pouquinho ó pega esse abacaxi aqui ó já ir tem abacaxi lá tem que dar uma caindo aqui pessoal pitiline faz aqui na mostarda opa opa vamos lá opa deixa comigo vou pegar deixa eu pegar pequenha aê 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 isso aí pitiline não mexe aqui pitiline mete o caindo ao fogo pitiline sim mas mete o caindo ao fogo é lá no fundo pitiline vai aqui na frente vai pro Fábio elogiando aí o churrasco vai só coceirinha da ovelha tá pronta lá ou não aquele coceirinha da ovelha olha quanta picanha dá uma olhada pessoal cuidado de picanha e vai pro salão agora moço moço tá aqui pra mim aqui ó você vai levar essa picanha aí ó capa do sal ó busca lá você lá Jair estamos tudo apurado aqui a moeira tá apurado lá nós estamos em três aqui nós estamos mais do que tem quatro no salão nós estamos em três no churrasqueiro não Jair aqui ó faz um remendo lá daí eu faço alho e óleo daí vai vai você vai pro Fábio de Sertanópolis e comprar um carvão aí ó pega lá ó eu preciso de cá ele aí ó cadê as picanhas você de picanha aqui você linha da ovelha picanha ai 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 vou falar uma coisa pra você vou parar que ceramos de novo pedra pra eles lá pedi pra eles você pode levar risa com a panacela pega pacote de combo jogando Jair ou Jair ou Jair que vai só cozinhar o galo aqui vamos lá aqui vou passar uma como é que fala com a mostarda pessoal eu preciso de canha aqui só isso que eu preciso hein precisa de picanha aqui pessoal tem muita gente comendo acabou as outras caem de grossa porque vocês não estão colocando caindo assim no fogo aqui ó não adianta joga um carvão aí dentro não adianta assim não não joga carvão ó picanha vem aqui você não vai assar caindo só meia noite olha aí ó aqui tem um cupinzinho também né tá aí tem aí sabe aí ó vamos mandar isso aqui agora copim maminha aí coisa você pro Valmir aí de Interlagos copa nós vamos lá eu preciso de canha aqui pessoal estão implorando aqui pra se trazer canha só em dois aqui pra jogar caindo fogo eu tô entregando pra todo mundo você pelizete acompanhando a live joga uns 5 pacotes de carvão aí caindo esse raço com fogo não é com fumaça eu passar pra cá se tiver não sei pro Léo aí de Porto Alegre acompanhando a live aqui ó cada das aqui é só um minuto vai pegar mais um costelinha de ovelha tem pronta lá ou não tem costelinha de ovelha lá ou Jair tem costelinha de ovelha pode ir aqui ó quem inspetou isso aqui ó joga aqui faz um ali óleo faz um ali óleo você foi pro Thiago de Montes Claros o companheiro acelerado eu não sei mais o que fazer sabe vocês não estão colocando caindo fogo não sei mais o que eu vou fazer não estão colocando caindo fogo jogou carvão aí isso agora sim você tem que colocar caindo fogo não sei o que o pessoal tá pensando aí não tô colocando caindo fogo ajuda aí ajuda aí aqui deixa eu ver aqui você puxou no ar acompanhando a live só um minutinho aqui que eu vou pode ir caindo fogo aí com força aqui ó pega esse carinho de ovelha aqui ó leva lá na mesa 15 ó só um minutinho coloca aí dentro agora vocês começaram a trabalhar pessoal aqui ó pega aqui ó metade aqui ó ponta de peito pode pegar aqui moço pega aqui ajuda eu aqui isso pega aqui que eu preciso de se tiver abacaxi lá só pouquinho só um minutinho só um minutinho aqui que vai pegar aqui não não aí você é inteligente aí ó vai aprender ainda vai aprender aqui aqui tem uma picanha já quase pronta agora uma aí ó vou mandar aí pro céu onde é que pedir não sei mas vamos lá o problema é que deixar apagar o fogo aqui ó eita pessoal já vou mandar essa picanha ó tchau 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 valeu pessoal obrigado gente valeu gente o que aconteceu tá pegando o que aconteceu você levou uma picanha lá pro neto opa vamos levar lá ô Jair tem picanha aí tem 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 uma picanha assada lá você viu né aí é mosquito é mosquito não é Jair vem aqui ó ô Jair cuida aqui peraí que eu vou pegar ó moça aqui ó aqui ó atende eles aqui atende eles aqui pega aí esse atende eles aí aqui é assim tem que dar um espeto na mão deles aqui não adianta mandar isso aqui tem que picanha agora pessoal tá lá porque todo mundo quer picanha sabe aí vocês demoraram pra colocar caindo fogo mete picanha no fogo aí pessoal opa tudo bem seja bem-vindo ó olha aqui ó olha aqui ó olha aqui ó pichininho filé mião com bacon pichininho opa opa aê aí chegou meu amigo Beto do Poço do Estradão meu Deus do céu aí ó isso vamos lá Beto já vamos lá só um minutinho Beto já vamos lá que bom o amigo gasta a gente aqui ó vai aqui ó aqui ó moça aqui ó churice argentino e aí na coisa ó duas, três voltas ei meu Deus vamos piquinho você tá bem meu Deus tudo bem né tudo bem obrigado parabéns obrigado obrigado ó Arice ele tava na live ó o Beto lá do Poço do Estradão ele que as posa homem de verdade tá aqui gente boa pode passar pode passar tá tudo certo tava na live e o Mosquito falou Beto vem aqui comer uma costela e comer um churrasco você é meu convidado você é meu convidado sempre na mesa come bem tranquilo depois eles vão tomar cervejinha junto aí é assim Mosquito eu vim aqui principalmente pra te entregar isso aqui ó é um dia certo em nome do teu aniversário olha aí isso aqui quando o Nego da T tava aqui o Nego da T pessoal lá do Poço do Acarom isso aí eles mandaram pra você entregar pra pra criançada aí a paçoca do Nego da T ó a paçoquinha aí do Nego da T do Nego da T na Rádio Fê é Fê olha só obrigado eu tenho um pátio um cacho pra você distribuir pra criançada aí pra criançada não deixa com nós aqui isso já vou falar pra Milena recolher e primeiro você agora fica à vontade pega uma mesa não 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 você vai comer você é meu convidado senta aqui já pega uma gelada aí vamos lá deixa só dar um toque aqui isso conversando olha só obrigado gente daqui pra minha deixa eu achar aqui uma picanha opa ficou escuro aqui aqui deixa eu passar o ombro um na mostarda aqui agora aqui ó quantas pessoas até na live aqui tu travou aqui não sei quantas pessoas tamo aí ó agradeço o pessoal né tá louco chifinho não sei pro guto aqui agora sim aqui ó ó aqui ó só rapidinho ó ó aqui agora vou mandar uma picanha já vou mandar uma picanha caprichato só um pouquinho as picanha pra você ir de picanha aqui ó bora colocar picanha bora colocar picanha é que é o seguinte pessoal eu tenho 42 anos de experiência eu não fico só olhando dentro da churrasqueira eu tô olhando lá fora eu tô olhando ao redor do buffet a gente faz as contas 20, 30, 50, 100 pessoas então eu tenho que meter caindo e for sabe? não adianta não vai não vamos botar uma picanha no nosso peito deixa com nós aqui ó aqui ó tem aqui ó coloca lá lá no fundo isso você leva isso aqui de novo ó leva lá junto isso leva isso aqui ó isso é o resto que deixa o resto que deixa só um pouquinho ó você ir pro Leandro de Torres acompanhando essa live aqui ó e a sua ovelha aqui ó agora você vai isso bora aí deixa eu espetar aqui pra não atrapalhar o meu churrasqueiro lá do lado é esse aqui ok e agora sim ó ó churice argentino ó segura ó pega uma mesa agora acha uma mesa acha uma mesa tá em casa hoje o que eu tô melhor tô três dias muito com a gripe a gripe a gripe esse tempo aí de gripe aí verdade eu também tava com gripe sabe deixa eu ver aqui passar pra cá estação já deve tá vindo passar pra cá aqui ó aqui ó é desse jeito aí ó você vai descer eu tô linda você falou numa live esse dia ou não ó vai vai que um dia nós vai agora não sei o dia sério é eu não sei que dia que vai ser mas eu vim aqui pra mim comentar pro meu aniversário dia oito dia oito dia oito eu acho que vou tá em dia oito do que? julho julho não junho aniversário do Leandro ah aniversário do meu filho também aí ó é da Leandro mas eu vou fazer lá no caça eu vou eu vou eu vou sabe que nós somos parceiros nós vai nós somos teus ali leva essa picanha aqui você isso aqui ó moça você leva-se aqui ó aqui ó olha aqui ó aqui ó você leva-se aqui ó ajuda aí ajuda aqui aqui ó pode ir eu preciso de abacaxi pode levar esse aí agora aê agora sim vai uma picanha aqui ó agora agora muito sal colocar aqui vixi quanto sal só um minutinho já vai ter mais aquilo é mião com beca aqui ó eu preciso de mião com beca pitilino eu preciso daqui ó vou mostrar ainda só um minhão com beca ó faz mião normal então olha aqui ó olha aqui ó só um minutinho já pra pegar o outro aqui ó ó aqui ó dá uma olhada pessoal que vai pro salão agora queijinho malcata na mostarda aí mais uma picanha tá quase boa aqui agora começou a deslanchar as carnes eu vou passar pra cá tô esperando um aqui ó tem umas carnes aqui ó tem que mandar um garçom de carne aqui ó eu queria que você fosse atrás lá do do moço aqui tá muito devagar lá ó vamos lá pitilino pica aí na foto ó ó a moça você de pica aí aí pitilino você vai pro Antônio Marcos acompanhar nossa live aí Aê, agora sim. Ô Tinha, dá uma apurada nos garçons pra mim um pouquinho aí que a Milena tá lá em cima empenhada e não enxerga. Vou sair pro quadro de Carapicuíba acompanhando a live aí. Aqui ó, leva isso aqui ó. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui ó, ó. Pega aqui ó. Ó, acelera, vocês tão andando muito de lagarto pesado. Aí ó, tamo aí ó. Tá indo bem as coisas aí. Tá indo bem, oxe, tá bom. Não, não é sem entrega não. Nós vai. Nós vai de qualquer jeito. Leva essa picanha aqui ó, moço. Fininha que tá frio. Pode ir. Ó. Ó, caindo e queimando aqui ó, Jair. Vamos lá, caindo e queimando aqui. Picanha para colocar uma pilha lá. Acabou assim. Costela não deu nem pocheira que eles não colocaram caindo fino no fogo. Ah, tem que, quando eu falo tem que colocar caindo no fogo de pacote. Esse negócio é de colocar um espeto. Isso é para... Aqui ó, picanha. Adoro um abraço lá para o Paulinho. Ô Paulinho! Abraço todos aqui. Paulinho aqui até ó, picanha caprichada aqui ó. Caprichada aqui ó. Ó, vamos amar rápido a pesada aqui ó. Eu badei uma milena aí para os peitos agora. Porque tá difícil essa coisa aqui. É, mas tem que... Aqui ó, picanha. Tira fora isso aí para mim. Agora vou tirar aqui um coração. Vai. Aí ó. Só um pouquinho ó. Vamos olhar a pessoal. Mais uma deje de ir para o salão agora. Me ajuda aí. Me ajuda. Pera aí. Aqui ó. Agora... Cadê ó. Vou botar na mão com você. Isso aí. Aí. Só um minutinho aqui. Senão eu não... Vou botar na mão aí agora para você dar uma... Agilizada no processo aí ó. Agora pode ir. Aí ó. O que que tem lá? Pronto lá? Tá caindo e pronto aí para mim. Ovelha? Cadê a costrinha de ovelha que eu falei? Picanha. 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 Essa é, é. É, essa aí ó. Aqui ó. Isso aqui ó. Isso aqui é a picanha. Conselhinha de ovelha aqui. Aham. Onde é que você tá? Vinte e quatro. Primeira lá. Na vinte e quatro? Tá. Eu já mando lá. Deixa eu acabar isso aqui. Tem a sardinha daí. Sim? Não. Picanha. 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 Ajuda eu. Ajuda eu. Ajuda eu. Não. Só um pouquinho. Aí ó. Só um minutinho. Só um minutinho. Costela. Pode ir. Caindo. Aí ó Jair. Vamos se encaminhando para encerrar a nossa live aí. É, vamos se encaminhando para encerrar a live. Aí ó. Aí ó pessoal, tá tudo aqui ó ó. Caindo fogo aí. Que não tem mais nada aí ó. Sem mais nada aí ó. Isso aqui já foi tudo. Aí. Ei. Ó Vosquito. Amanhã a gente vai sair. É nesse ó. Venha aqui amanhã para tomar uma gelada aqui. Abraço. Valeu. Isso aí, tudo de bom? Aqui, ó, bicho, pega aqui, ó. Olha, a coceirinha dovinha. Aí, ó, isso aí, ó. Entra na live aí, ó. Tamo aí no Facebook, José. Facebook. Facebook, eu acho. Facebook e Instagram. É, isso. Tamo aí, ó. Fica à vontade. Aqui, ó. Piqueia, piqueia, piqueia. Opa! Filha. Solera pra lá. Pessoal, vamos esperar? Eu vou ficar mais no...